Cês devem lembrar no ano passado, né? Quando caiu o técnico Oswaldo Oliveira no Palmeiras, já era praticamente certo, já era certo de que o novo contratado seria o Marcelo Oliveira, que tinha acabado de ser demitido da equipe do Cruzeiro. E agora é praticamente certo que o Cuca, isso todo mundo sabe, que vai ser o técnico do Palmeiras no lugar do Marcelo Oliveira. E eu tô sentindo que uma coisa tá pra acontecer. Por exemplo, hoje eu estava olhando o portal Supersportes, que acompanha o futebol mineiro, foi feita uma enquete com torcedores, e 61% dos torcedores avaliaram o trabalho do David como técnico do Cruzeiro como péssimo ou ruim para cerca de 61% dos internautas nessa pesquisa. O próprio presidente do clube recentemente deu uma entrevista, disse que o trabalho dele ainda tá sendo avaliado e se for ruim ele vai ser retirado do comando técnico. Eu entendo que o Cruzeiro, ele não arrumou o técnico que ele queria no período da pré-temporada, e por isso deu a oportunidade ao David. E está esperando só o momento de ter uma boa opção para o comando técnico, para tirá-lo do comando e colocar um treinador de primeira linha. E eu acho que o erro foi ter colocado o David. E agora contratar um técnico de primeira linha tem que ser o mais cedo possível, tem que ser antes do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu estou sentindo que a qualquer momento, gente, não vai ser surpresa se o Marcelo Oliveira voltar para o Cruzeiro. Pronto, falei.